Música Começa a rolar a emoção no campo da Band Está no futebol, está na Band Olha a festa que faz o torcedor da sua casa Bateu por um gol Fernando Fernandes está só com a cara feia ou está reclamando mais também? Ah, ele está insatisfeito demais, está impaciente Está reclamando com a arbitragem e está muito chateado com o seu time Está tranquilo nessa banda reclamando muito da arbitragem Vem para fazer o corte Vem para fazer o corte Está no futebol, está na Band Como é que anda o bando está empenando? Estava tranquilo até a semana reclamando muito da arbitragem Agora, Neto, o jogo não está muito centralizado no meio de campo não para as duas equipes? Não tenha dúvida disso, Telo Falar a verdade O quarto foi feito Um jogo assim difícil de narrar Difícil de comentar Porque você não tem jogadas O lance do Lucas Collor Eu não sei qual vai ser Olhou para o gol Encheu o pé Bateu por um gol Gol O corte foi feito Tem espaço Mão E ali a pauta está marcada Era lance para cartão, Neto? Olha, fala a verdade Ele não pegou Acho que talvez pela imprudência Vem para fazer o corte Vem para fazer o corte E você vai usando a hashtag Futebol na Band E vai mandando a sua mensagem Daqui a pouquinho Você pode ser o nosso comentarista online Colocando essa bola pela linha lateral Tá no futebol? Tá na Band Não, não é assim Pede a bola É final do primeiro tempo Começando o intervalo Band Começa a rolar a emoção No campo da Band Espaço O corte foi feito E você vai usando a hashtag Futebol na Band E vai mandando a sua mensagem Daqui a pouquinho Você pode ser o nosso comentarista online Vem para fazer o corte Tem espaço Tá no futebol? Tá na Band Olhou para o gol Encheu o pé Fernando Fernandes Tá só com a cara teu Tá reclamando mais também Ah, ele tá Ele tá insatisfeito demais Tá impaciente Tá reclamando carbitragem E tá muito chateado com o seu tiro Falar a verdade Um jogo assim Difícil de narrar Difícil de comentar É Porque você não tem jogadas Colocando essa bola pela linha lateral Vem para fazer o corte Colocando essa bola pela linha lateral Agora o Neto O jogo não tá muito centralizado No meio de campo Não para as duas equipes Não tenha dúvida disso Olha a festa que faz o torcedor Da sua casa O corte foi feito E ali a palpa está marcada Tem espaço Vem para fazer o corte E você vai usando a hashtag Futebol na Band E vai mandando a sua mensagem Daqui a pouquinho você pode ser o nosso comentarista online Olhou para o gol Encheu o pé Fernando Fernandes Tá só com a cara feia Ou tá reclamando mais também Ah, ele tá Ele tá insatisfeito demais Tá impaciente Vem para fazer o corte Tá reclamando carbitragem E tá muito chateado com o seu tiro Tem espaço Tá no futebol Tá na Band Vem para fazer o corte Não Não é assim Como é que é, Crack Neto Primeiro, como ele joga Como ele é canhoto Joga para o lado direito Ele não pode ir para a linha de fundo Ele tem que vir por dentro E a vida Guilherme Sereta de Lima Fim de jogo Vem para fazer o corte 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 Obrigado.